...cupla de moto, filmada matando um homem no bairro de Jardim São Paulo. Vê só a história. Esses criminosos estiveram nesse mesmo local aí no dia anterior. Eles iam furtar uma moto, certo? Chegou um cara lá e disse, ó, vai ladrão, não sei o que, eles foram embora. Ou seja, o cara impediu que eles levassem a moto. Na outra madrugada, esses dois caras voltaram, encontraram esse cidadão aí, meteram bala nele, executaram. Detalhe, a pessoa errada. Esse cara aí não tinha nada a ver do que aconteceu na madrugada anterior. Morreu de graça. Jetson Pontes conta essa história pra gente na tela do Cidade. Esse foi o local onde tudo aconteceu. É a rua Maragogipe, na comunidade Parasita, em Jardim São Paulo, no Recife. Uma câmera de segurança registrou todo o crime. Observe que a vítima, identificada como Vladimir da Silva Vasconcelos, de 30 anos, está na rua. Testemunhas disseram que ele estava esperando um transporte para ir para o SEASA. Quando dois homens em uma moto se aproximam, o garupa saca uma arma e efetua diversos disparos contra a vítima que morre aqui no local. Tudo aconteceu por volta das três horas da madrugada de hoje. Mas a comunidade conta que essa história não começou hoje. Na verdade, começou na madrugada de ontem, quinta-feira. Quando esses dois criminosos, os mesmos que aparecem nas imagens, tentaram furtar a moto de um morador. Essa moto estava guardada em um galpão. Esses criminosos entraram no galpão, mexeram ali na ignição da moto, tentaram furtar o veículo. Quando um homem, um rapaz, que seria usuário de drogas, que estava na rua, viu toda aquela movimentação. Esse rapaz começou a gritar, tentar alertar os vizinhos e uma câmera de segurança também registrou a movimentação. Nessa imagem da madrugada da quinta-feira, é possível ver que o rapaz vai para cima dos criminosos. Os criminosos conseguem jogar um líquido, uma bebida que ele estava ingerindo ali no momento, em um dos criminosos. Eles descem da moto, um sai correndo em direção à BR-101 e o outro segue com o veículo. O alvo dos criminosos era a moto, era o furto da moto. Porém, revoltados porque não conseguiram realizar esse furto, os mesmos dois criminosos voltaram na madrugada de hoje, naquela tentativa de vingança. Eles queriam encontrar esse primeiro homem, que colocou eles para correr na madrugada da quinta-feira. Mas, de acordo com a comunidade, quando eles chegaram aqui, encontraram o Vladimir e terminaram confundindo os alvos. O Vladimir, que tem sim um passado aí, já respondeu por tráfico de drogas, estava como reeducando aqui, mas bastante conhecido da comunidade. A gente conseguiu conversar com o proprietário da moto que seria a furtada. Ele levantou todas as informações, as imagens de câmeras de segurança e detalhou para a gente um pouco mais dessa história. Eles vivem assaltando aqui pela rua e já vem vários relatos da comunidade que vem falando aqui que eles vêm fazendo esses assaltos. Inclusive, o alvo deles são motos. Quando eles não conseguem encontrar, então ele assalta qualquer pessoa que está na rua. O que aconteceu? Na madrugada do dia 18, entraram aqui esses rapazes que assassinaram o Vladimir. entraram aqui no meu galpão e tentaram furtar a minha moto. A moto sempre ficava num lugar de difícil acesso, até para mim, para pegar durante a manhã para ir trabalhar. E eles, assim, já vieram olhando, né? Só que um dos rapazes que ficam aí pela rua começou a gritar no meio da rua, dizendo que estão querendo assaltar, levar a moto, roubar a moto. Aí começou a gritar. Inclusive, aparece até na filmagem que eles saem desesperados, porque não conseguem ligar a moto. E vai em cima dele. Só que eles estão sem arma. Então, o menino consegue observar, o rapaz consegue observar quem está sem arma e reage. No outro dia, da madrugada do dia 19, eles voltam de novo para matar esse rapaz. Só que eles não conseguem encontrar o rapaz lá, da filmagem, o primeiro. Encontra esse outro menino, o Vladimir. Ele estava indo trabalhar, porque ele tem o hábito de pegar alguns serviços rápidos, que é aqui chamado como UIA, na CEASA. Então, esses criminosos voltam por vingança e acabam matando a pessoa errada. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?